Bom dia, meus amores! Fala, ui, neném. Fala, gente. Agora tá de manhãzinha. Nós vamos gravar a nossa rotina, né, pessoal? Nós vamos gravar a vídeo de rotina da manhã hoje, tá, pessoal? Aqui, ó. Maria Luar, vai comer a frutinha dela agora. Né, mamãe? Ai, eu já dei remédio pra ela. Eu já dei remédio pra ela e vamos comer a frutinha agora, né, mãe? A tá muito dotosa, gente. Ela emagreceu 2kg, pessoal, nesses dias que ela ficou doentinha. Ela perdeu 2kg. Ela tava com 10kg, né? Ela tava com 10kg e 50kg, alguma coisa assim. E ela recebeu a lota do hospital com 8kg e 700kg. Né, mãe? Eu perdi, 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 perdi. Então, gente, vamos pro vídeo, né? Pessoal, agora eu tô aqui, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui esse celular, gente. E esse celular aí tá cortando minha cabeça. Eu vou dar a fruta da neném, aí eu sentei aqui fora pra ela ficar respirando, né, gente? Pelo menos, tá vendo aqui as galinhas aqui, ó? E hoje é dia dela comer manguinha. Né, mamãe? E aí, mamãe? Gente, ela come assim, ó. Ela come assim. E aí, mamãe? Deixa eu me cortar, mãe. A frutinha dela... E ela não se engasga nem nada. Tem hora que ela tem um engasgue, né? Que é normal. Mas ela come assim, ó. Pedacinho por pedacinho a frutinha dela. E a pediatra lá no postinho falou que é super recomendável dar assim pra criança também. É, por exemplo, ela não aceita muito bem os alimentos amassados. Então, ela come inteiro assim. Eu só fico tomando cuidado pra ela não engolir um pedaço, né? E não se engasgar. Mas ela sempre... Se ela morde, ela fica, ó. Mastigando, mastigando. Aí depois ela joga fora. Mas como é manguinha, ela sempre derrete um pouco. Assim, né? Ela esmaga na mãozinha dela. E aí, quando ela terminar a frutinha dela, é que eu dou o banhozinho dela, né? E aí, ó. O manga, ela tá comendo. Segunda vez que ela come manga. O manga, ela tá comendo. O manga, ela tá comendo. O manga, ela tá comendo. E aí Tchau. Bom dia pessoal, a Maria acabou de acordar, fala aí, bom dia, bom dia, gente, hum, que bacinhos, vamos escovar o dente e pentear o cabelo dele, aí eu vou dar banho na Eloá também, e depois eu vou mostrar pra vocês a horta lá que a gente já fez a plantação. Vou lá mostrar pra vocês depois que eu der banho nela. Tchau. 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Pessoal, vamos lá na horta. Pessoal, vamos lá. 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 Beijo e até os próximos vídeos.